E aí galera, boa tarde, tamo aqui em Ponta Grossa, passando pelo desvio aí, ó Rapaz, esse negócio tá demorado, hein Pessoal, um pedestre tão importante, uma demora dessa da obra aí Tão fazendo uma trincheira aqui, pra facilitar o trânsito Porque os caminhões passam muito ali pelo dentro do carro Cadê meu amigo Paulo Henrico aí, ó, pô, até o que cê falou aí, ó, pai Aquela vez que cê ficou hospedado, acho que é esse aqui, hein Que cê veio fazer um negócio de Namã, lembra? Paulo Henrique, tá sumindo, rapaz Tô precisando de você aí pra comentar minhas coisas aí, ó, pô, cê tá sumindo Foi esse hotel aqui que cê falou, não foi, Paulo Henrique? Você de sua vez veio fazer uns treinamentos de Namã Que tem uma, uma, é uma fábrica ou é uma concessionária aqui, pô, me ajuda Aqui em Ponta Grossa, e ele disse que ele ficou hospedado nesse hotel Prince Aqui em Ponta Grossa Pensa, hein, chique, bacanizado Tudo por conta da Namã, né? Ah, talvez no começo, quando a Namã ainda tava começando a divulgar os caminhões aí Ele disse que ficou... Hoje eu quero pegar os flogueiros aqui, rapaz Tem uns meninos que ficam aqui Hoje eu vou pegar esses caraminguai Outra vez eu passei batido e eles estavam fotando ali em cima, rapaz E eu tava desprevenido, mas hoje eu pego Se esse jabalhinha tiver por aí Vamos ver Eles ficam mais ou menos ali, ó Embaixo, pra pegar os caminhões O meu caminhão eles nem olham O meu caminhão tem rod de alumínio, ó, isso aí é bonitão esses crenos do lado Não tem rod de alumínio, não tem speedliner, não tem PX, não tem o aerofólio, não tem nada Tá tudo sujo Isso aqui eles nem olham, eles viram a máquina Isso aqui é pra não queimar Eles ficam até com raiva quando a gente entra na frente num caminhão desse aí Que vem atrás, qualificadão Eles ficam até com raiva, rapaz Porque a gente atrapalha a visão deles, sabe? Eles ficam por aqui, rapaz Cadê os flogueiros de ponta grossa? Hoje o dia tá, não tá meio nublado Não sei se eles Desapareceram Opa, lá tem nublado lá Ah, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é Seguir Ô, rapaziada Vamos tirar uma fotinha aí do caminhão, menino Eu levo um azar, rapaz Eu cada vez que eu Eu tô desprevenido Eu vejo eles Quando eu Cadê, cadê os meninos daqui De cima, de ponta grossa E olha que aqui é considerada a capital dos caminhões, hein Capital do caminhoneiro, capital dos caminhões É Você tem essa Tem gente que diz que é em outro lugar Mas aqui é muita coisa envolvida com o caminhão Muito mesmo Rapaz, eles não estão por aí hoje não, hein Nenhumzinho, rapaz Com o celular já tava bom, viu Só sei nem daquelas máquinas nervosas aí O celularzinho já tava chique, é E aqui, olha Aqui tem um flogão forte, rapaz Aqui Brasil inteiro Tem um flogão aqui que é conhecido até no exterior Pra vocês ter uma ideia, viu Tem um flogão forte aqui Mas é, não sei Rapaz, ela tá minha parada aqui Eu acho que isso a bíblia ia passar hoje aqui, rapaz Sumiu todo mundo Isso aí, será que isso aí são? Não, não Isso aí não é, não Acho que ele é perto dos postos Normalmente, rapaz Esses Caraminguazinho aí Fica perto dos postos Aqui, deixa eu ver Não tem nenhum Aí, rapaz, acho que hoje eu dancei, viu Nada de saída do flogão E olha Aqui tem um Tem um flogão aqui que é muito forte, viu Mas não pensa aí o estampado assim não Flogão de Ponta Grossa aqui Ah, conexão, hein Boa, mas nem pra isso, rapaz Vai ter que achar um aí Pagar um Um Doritos e uma Coca Faz isso, mandar um abraço pros amiguinhos lá de De Vacarias lá, ó Os flogueiros lá de Vacarias Lá de Itajaí Lá de Juiz de Fora Três Rios Os meninos que me votaram lá em Três Rios Pessoal de João Ville Pessoal lá, os flogueiros lá de Chapecó Acabem de bastante, bastante gente lá de Chapecó Pessoal lá de Curitiba Pessoal de Concorde Pessoal de De Mafra Todos os flogueiros do Brasil inteirinho Pessoal lá de Sergipe, os flogueiros lá de Sergipe Alagoas Tem tudo que é lugar aí Mandar um abraço pra todos os meus amiguinhos aí Que tão sempre na Na captura aí da melhor foto Buscando os caminhõezão Qualificado aí Divulgando pro nosso Brasilzão aí É isso aí galera Só juízo, hein Nada de entrar na frente dos caminhões aí Pra tirar foto Fica lá de longe de boa E não fica É zoando pros caminhoneiros Que tem uns caras meio loucos aí Ó Aí cês ficam fazendo assim Os caras da quebrada de asa aí E acabam se machucando Então Não fiquem instigando aí os caminhoneiros Não Que tem uns caras aí que são meio retardados Viu Então galera Tudo de bom Um abraço pra todos os flogueiros A galera aqui de Ponta Grossa Hoje não compareceu Eu acho que deviam estar mais cedo ainda Que agora é muito tarde Olha que bonitona Cês canas ali rapaz Olha Chique Essa aí Nem eu tirar pra foto Valeu galera Boa tarde Tudo de bom Boa tarde Boa tarde Boa tarde